Vim mostrar pra vocês essa esmaltação aqui, meninas. Então, já comecei aqui passando o Invista, que é da Nath. A gente vai deixar essa unha fosca. Então, fiquem até o final pra vocês verem que linda que ficou. Então, vem aqui fazendo todo o processo, né, da primeira camada. Começo a palitação na segunda. E vim aqui fazendo, então, a palitação com o palito da Isis Cutelaria. Meninas, vocês vêem sempre assim, vocês falam do contorno, né? Vocês viram que o palito desliza super fácil. Porque a gente começou pela cutilagem. A gente tem que praticar e caprichar muito na cutícula, tá bom? Então, quanto mais vocês praticam, mais fácil vocês vão achando que a cutícula vai ficando, tá? Então, assim, eu ensino vocês também no meu curso online, tá? Que eu tenho disponível. Tem algumas vagas ainda. Então, vale a pena vocês se inscreverem. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E vocês se cadastrem. O acesso é vitalício. Vocês compram e é de vocês pra sempre. E vocês ganham o certificado também com o nome de vocês. E dividimos também pra vocês, tá bom? Então, passei três camadinhas do Invista. Venho com uma camadinha aqui do Adorável no dedo anelar. Passo a segunda camadinha. Gente, esse esmalte aqui da Blanca, o Adorável, ele é muito bom mesmo. Ele é bom pra todos os tipos de decoração, pois ele é um cintilante bem pigmentado. E ele fica muito luxuoso nas unhas, pra qualquer decoração. Vim aqui também, passando agora, a base fosca da Impala. Eu gosto bastante dela, pois eu acho ela uma das melhores que eu experimentei até hoje. Então, faça a palitação dela também. E agora, a gente vai fazer a Francesinha com o Adorável. Eu gostei bastante, porque fica parecendo fitilho. Eu achei um charme, na verdade. E vocês? Vocês gostam de decoração assim? Eu estou encantada, gente. Porque o esmalte fosco, ele deixa muito lindo as unhas. E ele dá certo com todas as cores que vocês quiserem usar. Vocês podem usar essa base fosca, que qualquer cor vai ficar fosquinho. Agora, com a cola da Tecbond de 793, eu passei um pouquinho ali em cima. E venho colando essas taxinhas. Essas taxinhas eu ganhei de uma amiga, então eu não sei de qual lugar elas são, tá? Agora, os caviar e esse lápis de cera, vocês encontram no site da Mix da Ju. Eu creio que vocês vão achar também esse tipo de taxinha lá, porque tem muita variedade de pedrarias lá também. Agora, com o removedor da Cinco Lutex, eu venho fazendo toda a limpeza. Olhem como que na parte do glitter, ele limpa super bem. Na parte desse cintilante, né? Que é bem pigmentado, ele limpa muito bem esse removedor. Eu gosto bastante dele. Então, venho limpando aqui. Gente, uma dica que eu dou pra vocês sobre removedor, pra ajudar a render, é vocês usarem a acetona da Cinco Lutex pra deixar somente pra poder tirar os borradinhos. E a acetona dá a ideal pra vocês tirarem o esmalte completo da unha da cliente quando ela chega, tá bom? Aqui, eu esperei pra deixar por último até a colinha secar. Passei de novo o fosquinho. Passei o extra brilho só nas pedrinhas. E vim fazendo a francesinha aqui também. E olha que belezinha que ficou. Gente, eu gostei muito dessa esmaltação fosca. Me contem aí se vocês fariam. Eu estou bem, sim, apaixonada nesse tom. E olha o resultado. E não se esqueçam de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão. E aí E aí